Bom, e hoje a gente está aqui no Spa Atene, porque nós viemos te mostrar com exclusividade tudo o que aconteceu num evento que marca aí a nova fase, então, desse espaço com mais profissionais, novas parcerias e, claro, novos atendimentos aí pro público, pra quem está em casa já ficar ligadinho nas novidades aqui. Vou mostrar tudo pra vocês, hein? Um cenário perfeito para cuidar da saúde do corpo, mente e do espírito. Uma estrutura projetada e pensada para oferecer qualidade de vida e elevar a autoestima. Os dois novos ambientes oferecerão procedimentos de micropigmentação, estética avançada para as áreas facial e corporal. Eu sempre costumo dizer, Nara, que aqui a gente tem um pedacinho do céu. Então, é isso que a gente quer. As pessoas têm que vir pra cá e sentir que merecem estar aqui. E aqui é um lugar feito pra você, pra vocês. Então, é isso que a gente quer mostrar. Hoje, eu tô com um time, assim, de peso, uma equipe nota 10, porque são meninas muito dedicadas, meninas esforçadas, meninas alegres, fantásticas e excelentes profissionais. Então, a gente só fica feliz. E hoje, então, a Roseli Moreira, entrando aqui pra nossa equipe, fazendo parte dessa equipe grande. Tem a Luana, a Carla Lídia Fronze. Então, quer dizer, são pessoas do mais alto gabarito que a gente fica imensamente feliz de fazer parte dessa equipe. A família começa a crescer e, com certeza, isso vai gerar grandes e grandes frutos, né? Muitos frutos. E a gente vê que são opções, assim, diferentes que vão agregando também aos serviços que o SPA oferece. Isso é importante também, né? O cliente final, ele se sente prestigiado porque vocês estão sempre buscando alguma coisa nova, né? Nara, eu acho que, desde que eu idealizei o SPA, com toda a questão de saúde, qualidade de vida, mais estética, é algo que as pessoas estão sempre buscando. Buscando se sentir bem, se sentindo bonitas, se sentindo felizes. Então, a gente consegue trazer essa felicidade, essa beleza por dentro e por fora. E com tantos profissionais, realmente, o cliente pode sair daqui, vir até aqui, sair daqui com toda a sua beleza reformada, vamos dizer assim, repaginada. E agora é hora de saber a expectativa de uma das novas parceiras do Atenê de SPA. A admiração minha pelo trabalho deles é de longa data, porque é uma empresa séria, uma família séria, uma equipe séria e isso conta muito, né, Nara? A gente passa a admirar involuntariamente. A clínica é muito respeitada, eu acredito que eu já tenha um nome respeitado pela micropigmentação, porque as pessoas me conhecem, sabem a minha preocupação em relação a isso. E claro que parcerias nos deixam sempre mais fortes. Pessoas sérias, comprometidas, com os mesmos propósitos de deixar a vida do outro melhor, automaticamente o universo vai unindo. Então, eu acho que a diferença toda está nisso. Rosê, a gente acompanha o teu trabalho, que realmente tu não para, tu tá sempre em busca de coisas novas, né? E qual a emoção, assim, de olhar pra mais essa etapa? Porque é um novo ciclo profissional pra você, né? Com certeza. É muito maior a minha responsabilidade do que eu já tinha, porque agora eu levo um sobrenome, Atenê. Tô aqui com o meu nome de corpo e alma, vou me doar muito, ainda muito mais do que eu já me doei. E quero provar pros meus clientes o quanto a gente faz pra dar um ambiente melhor, um atendimento melhor. Tudo que tá aqui hoje, nada mais é se não fosse para os clientes. Então, eu gostaria de deixar aqui já um convite pros clientes. Nós somos criados, às vezes, por mitos. O ambiente é chique, o ambiente é isso, o ambiente é aquilo. Nós somos seres humanos e temos direitos a coisas boas. Então, isso aqui nada mais é pra mim do que poder oferecer pro meu cliente algo que eu não teria possibilidade de outra forma. Então, essa parceria me deixou o coração cheio de alegria, porque eu tô podendo oferecer muito mais aos meus clientes. A noite foi marcada por muita alegria. A equipe foi prestigiada por clientes e amigas, que fizeram questão de compartilhar este momento de muita alegria. A Rose é uma amiga muito querida, né? Já nos conhecemos há alguns anos. E é uma mulher forte, uma mulher de garra, que corre atrás dos seus sonhos. E sempre de uma maneira muito positiva, né? E eu tô muito feliz com essa realização profissional dela. E espaço como esses aqui, dedicado, né? Pra beleza, pra autoestima da mulher. A gente sabe que isso é importante, né? Elô, às vezes a gente tá na correria do dia a dia e tirar esse tempinho pros cuidados, assim, também é importante. Deixa a gente mais empoderada até, né? Eu acho muito importante a gente ter um espaço como esse da Atene, porque a mulher necessita desse tempinho, desse cuidado, né? A mulher gosta, se sente bem, pra sua autoestima, né? Eu acho muito importante esse espaço da Atene, justamente pra atender a necessidade das mulheres. E esse lado da beleza, né? Que a gente também tem que cuidar, além da família, dos filhos. Mas se cuidar, cuidar da sua autoestima. E a equipe será integrada por mais profissionais que vão oferecer o que existe de melhor na área da beleza, estética e qualidade de vida. Eu tô muito contente em estar fazendo parte do Atene da Spa, né? É uma oportunidade que a gente teve de estar vindo pra cá. Tô muito feliz, as meninas receberam a gente aqui de coração aberto. Então eu voltei pra área da estética agora, eu já era formada, né? Minha formação é cosmetologia e estética. E final do ano eu comecei a fazer minha pós-graduação em biomedicina e estética. Acabei me apaixonando um pouco mais pela área e comecei a fazer faculdade também. E agora a gente tá, tô podendo atender aqui no espaço com vários procedimentos bem bacanas. Eu acho que só vem acrescentar nessa nova etapa. A gente preza sempre trazer a qualidade e o atendimento do cliente. E são várias novidades, várias profissionais super qualificadas. E é mesmo pra oferecer o melhor que a gente tem pro cliente. Uma noite especial com coquetel regado a muitos brindes para festejar e compartilhar o momento que marca a nova fase do Atene da Spa. E é mesmo pra oferecer o melhor que a gente tem pro cliente.